Pede, vem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho, nós tá envolvido tudo, passa a cena pra mim Pede, vem só pro vãzinho, paga o pau é um likezinho, nós tá envolvido tudo, passa a cena pra mim Salve tropa de Paranapiacaba, tamo junto É nóis, aí família quem começa? Tubarão começa, é bate e volta, 4-2-2-2, e agora que o bicho vai pegar, acertou Tubarão começa, e eu quero ver a galera de casa conectado, chega no chat, chega no chat Eu quero ver, eu quero ver É só um vídeo, um apesado da tribo que incendia E você batalha, dá aldeia, dá aldeia Só um vídeo, um apesado da tribo que incendia E você batalha, dá aldeia, dá aldeia Boa noite, tropinha, é nóis Hã É a batalha da aldeia, L.A. com Tubarão Se você tá na aldeia, vai tomar tiro de arpão Eu não sou peixe, não tô preso em isca E muito peso em rede, você tá ligado, quem arrisca não petisca É o L.A. A sua sigla aqui no Ultimate Por isso que você é do Los Angeles Fakers É a última equipe que você participa Tubarão no mic vem pra acabar com a sua vida Ei, ah, ah, ei Você falou de trend, por isso que agora eu vou além Eu sou o rei das águas, me chame de Aquaman Pegou a visão que eu tô te batendo no free E hoje eu vou fazendo agora que meu free Por isso você sabe que na moral não tá preso em rede Você é MC, que na rede social Que na rede social não sai improvisando Que na internet você só fica comentando Preso em rede social, você não representou E você presa, manda rima que outro MC já mandou Falou de Aquaman, mas agora eu já resumo O microfone aqui virou minha espada de Netuno Virou espada de Netuno, por isso você sabe que agora eu já consumo Por isso, por isso que eu bato aqui no peito Espada de Netuno, que o tubarão não usa direito Por isso, por isso, pra mim você tá tonto Repetir vício de linguagem também perde ponto Você tá aqui entendendo? Você não é o MC Vício de linguagem conta, não é só a rima em si Não é só a rima em si, agora no improvisado Eles que votam, você tá pagando de jurado Tá ligado meu duta, que eu sou sujeito homem Vou espancar jurado, me chamem até de Johnny Ai, jurado, me chama até de Johnny Eu vou citar famoso, não garanto com meu nome Quer falar jurado, meu amigo, aqui não fode Jurado eu também sou, pois só analisa quem pode Só analisa quem pode Por isso, moleque, na batalha, você se fode Só analisa quem pode Só analisa quem pode Só que hoje eu tô analisando sua morte Um minuto pra votação Você de casa vai chegar agora e somar com nós, certo? Votem aí, cliquem na enquete Tubarão no ataque, LA na resposta E poucas ideias E tá vendo o QR Code aí no modo inferior da sua tela? Esse QR Code, se você abrir seu aplicativo bancário Você vai conseguir doar qualquer quantia pro campeão da noite Esse é o nosso método aí pra fortalecer o MC Que vai levar o título de hoje Se você quer fazer Pix, a nossa chave é BatalhaAldeia.gmail.com É Batalha Aldeia, não é Batalha da Aldeia É BatalhaAldeia.gmail.com Participe aí, mano, da premiação de hoje Além de você ser jurado, você vai ser um doador firmeza com nós Tamo junto Vamo lá, vamo lá 1 a 0 Tubarão Quem terminou foi LA LA começa Se matem filhos Batalha, bate e volta e os MC vão se enfrentar É Batalha, bate e volta e os MC vão se enfrentar Já vou começando o Tubarão que vou atacar Você nem merecia, tá aqui Eu nem sei porque você se chama até de MC Que eu vou fazendo, você tá ligado Você vai perder hoje aqui Que eu vou te matando agora Sempre fazendo o meu free Você não é nenhum MC Você tenta se transformar Só que eu vou fazendo minha rima Hoje eu tô pronto pra atirar E agora você tá ligado, meu tuta Que eu vou fazendo rima Eu represento os gatilhos Por isso você sabe que agora eu te humilho Yeah, nunca chamei MC Quando eu tô aqui na base do microfone Na verdade eu não sou MC MC é o caralho Eu sou sujeito homem MC qualquer um pode fazer Tá ligado, mano? Que esse é o prefácio Você já ouviu aquela frase Demícia da fazer rima É muito fácil Rima qualquer um sabe fazer Você tá ligado? Que eu já tô na batida Fazer rima é muito mais Que terminações parecidas Isso qualquer um pode fazer Tá ligado, mano? Tá na linha Eu não consegui entender o seu ataque Você tá com a dicção pior do que a minha Tô com a dicção pior que a sua Você tá ligado, meu tuta Que eu vou fazendo rima Agora você se acostuma Você falou que você é sujeito homem Por isso que agora eu te ensino Você não é sujeito homem Com um microfone Você é menino Você falou que eu sou menino Chego na batalha agora de lixo Eu sou sujeito a homem Já você é sujeito a guincho Você tá ligado, mano? Qual que é a fita? Pode, pano, é mano Aqui você capota Sujeito homem é sujeito a guincho Trombou comigo é sujeito a derrota Eu não sou sujeito a derrota Por isso você sabe, né, mas E vou fazendo meu tutão Que hoje esse cara morre no caso Eu não sou sujeito a guincho Por isso truta Que agora pode pá Então vamos chamar o guincho Pra ver se seu talento Começa a se levantar Você falou de levantar Mas agora sabe que esse sem segredo Eu sou tipo emicida Levanta e anda Hoje cedo Tá ligado que é diferente Pode pá, né, mano? Que não é ligeiro A vida é tipo uma luta de judô Pra derrubar tem que aprender Cair primeiro Eu já caí muito Nesse mundo que é muito sofrido Por isso, moleque, você tá ligado Meu tuta Que agora tá fudido Eu já caí Por isso, mano Que agora você tá metendo louco Eu já caí Nesse mundo Só que hoje eu aprendi da rodo Você aprendeu da rodo Mas agora não me engana Aprendeu a dar rodo Só faz pose Pois não ama Por isso que você é o pose do rodo Você tá ligado? Se propôs Ou seja, essa batalha foi tudo zero E nem é tudo dois Cala sua boca Por isso que eu vou ter que te bater Você falou que eu só fuço pose Por isso que agora vai se fuder Tá ligado? Não é meu tuta Que agora faço aqui na trajetória Você falou que eu só faço pose Hoje eu fiz pose pra minha vitória Ah, pose pra vitória Só que eu nem calei do mar Você não faz pose É poseidon Porque hoje você tromba Com o rei do mar Ah, sabe? Não dá pra você Você tá ligado, mano Agora em force Enquanto você nasceu Pra fazer a pose De rima eu tenho a posse Rua Foi, 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 foi Segundo round na casa Você que tá aí na telinha Assistindo nós Participe da nossa enquete Um minutinho pra você votar L.A. atacou Tubarão respondeu E você de casa aí, mano Chega com nós, parceirinho Chega com nós E pra todo mundo que tá chegando Sejam bem-vindos Ok? A batalha começou agora É a primeira da noite Temos mais algumas por aí E vamos que vamos, hein Deixa eu ver como que tá os comentários Ó Ah, moleque Aí eu viro um cotoco Assim eu viro um cotoco Salve, Bob Salve, monstro Matheus Michael E Matheus Leite Foram os dois primeiros doadores aí, mano Da nossa premiação de hoje Brigadão aí aos dois Matheus Certo, mano? Tamo junto Lembrando que esse QR Code aqui, ó Que tá aqui, ó Se você abrir o app do banco De qualquer banco Você vai conseguir fazer uma doação Certo, mano? Através do QR Code Pra fortalecer o campeão da noite, mano Gratidão aí A todo mundo que tá ajudando Vamos começar daquela forma Se você quer doar por Pix A nossa chave Pix é BatalhaAldeia ArrobaGmail.com Os nossos moderadores vão colocar aí, ó No chat pra vocês pegarem a visão Qualquer quantia, galera Um real Dois real Dez real Se você tiver dinheiro mesmo Pra fortalecer Cinquenta Cem É, tio Eu lembro que chegava lá na praça O maluco Ou Eu quero fortalecer a batalha hoje Eu falei É mesmo Quanto você quer? Tenho quinhentos reais aqui, mano Falei Eita porra, ladrão Obrigado de coração, irmão Cê é louco Teve pessoa que chegou com mil Teve maluco que chegou com dois mil reais Mano Isso, velho É pra quem tem condição mesmo Tá ligado? Que não for faltar em casa Vai que o maluco é viciado na batalha Pega a conta O dinheiro da conta de casa, velho E dou o bagulho Aí é loucura, irmão É só se tirar a sobrinha Aí é o hip hop Tá ligado, pai? Mas aí Por poucos votos, hein, mano Por menos de 60 votos Tubarão Próxima fase Parabéns, L.A. Tamo junto, monstrinho Pede bem só pro baizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá embaldindo tudo Passa a cena pra mim Pede bem só pro baizinho Paga o pau e o likezinho Nós tá embaldindo tudo Passa a cena pra mim Pede bem só pro baizinho Paga o pau e o likezinho